Véi, o Steam Deck realmente consegue substituir por completo o Nintendo Switch? E bom, vamos ver isso no vídeo de hoje, véi. Vocês já podem ver que ele funciona exatamente igual um híbrido como o Nintendo Switch. Inclusive o meu Switch tá ali do lado. Eu tô aqui com o controle jogando no Deck, tá ligado? O controle Bluetooth, só ligar ele e ele já conecta direto no Deck. Da mesma forma que esse meu outro controle pra Switch, se eu ligar ele, conecta direto no meu Switch. Mas bem, o Deck tem muita coisa em comum com o Switch. Como se é um console híbrido, porém muito mais poderoso. Mas poder não é tudo, né? E bom, como tudo que roda ali é basicamente jogos de PC, que são otimizados para o PC. E dependendo do jogo, a Valve até tenta otimizar no Steam OS. Que sim, é uma dinâmica muito boa, tipo, esse console rodar a Steam OS. Porque se torna realmente um console. E, sinceramente, eu dispensaria muito um Xbox e um Playstation pra jogar no Steam Deck, tá ligado? Porque simplesmente é que eu consigo jogar um Forza de Xbox. Consigo jogar um The Last of Us de Playstation, um Spider-Man. Então, véi, sinceramente, eu acho que o Steam Deck é meio que um console definitivo, assim. Em relação a jogos de mesa, tá ligado? Porém, portátil, ele desanima um pouco. E eu vou mostrar isso pra vocês. E, mano, o Steam Deck, diferente do Switch, ele é extremamente grande, mano. E vocês podem ver aqui, tá ligado? A diferença é bem gritante. Enquanto o Switch cabe, basicamente, do tamanho do Steam Deck. O tablet inteiro do Switch é do tamanho da tela do Steam Deck. Véi, isso aqui é algo absurdo, tá ligado? Tipo, ó... Claro, é uma tela maior. Mas, pô, eles podiam ter economizado um pouco no espaço disso aqui. Pensando, basicamente, que o Switch OLED, ele tem o mesmo tamanho dessa tela aqui, só que com muito menos borda. Eu acho que a Steam poderia ter investido um pouquinho e tirado um pouco dessas bordas e diminuindo um pouco o tamanho do console. Porque, sinceramente, eu acho que o Steam Deck é grande demais pra qualquer coisa que envolva ele ser portátil fora de casa. Quando eu levo ele pra cama, pra mim, começar a jogar nele, é uma experiência boa e é, tipo, como se fosse uma extensão do meu PC. E, véi, eu sei que essa balança aqui não é uma balança profissional, mas eu acho que dá pra ter uma noção, tipo, pesando as coisas aqui. Enfim, o Switch em si, ele pesa exatos 400 gramas. Dá pra ver aqui. E, mano, pra ter uma comparação melhor com o Switch, eu vou botar um controle meu aqui, que é um controle de Xbox. Bem equipado, tipo, com tudo que dá pra botar nele. Ele tem os pedals aqui atrás, com os motores diferentes. Enfim, ele tem... ele tá todo completo. E ele, em si, ele é um controle e pesa 300 gramas. O Switch pesa 100 gramas só a mais do que um controle. Pensa nisso. O Switch é um console extremamente leve. Pra categoria dele, hoje em dia, ele é o único desse tamanhico, tá ligado? Tirando os Aianel, que são do tamanho de um Switch Lite, dependendo do Aianel, né? Mas, enfim, eles são um Switch Lite, porém, mais forte. E, mano, já o Steam Deck, ele pesa seus 683 gramas. Isso aqui é muito mais pesado, velho. E é muito mais desconfortável ao longo do tempo. Ele pesa muito mais. Porém, o conforto que ele dá é extremamente diferente do Switch. Enquanto aqui tu pega e consegue ficar muito tempo jogando, mesmo com o peso de 200 gramas a mais, não prejudica tanto, tá ligado? E, bom, será que ele realmente substitui o Nintendo Switch? E, sendo sincero, eu acho que depende. Se tu quiser realmente um Switch só pelos jogos, vai do Steam Deck, tá ligado? Porque tu vai rodar melhor os jogos e, dependendo, tu ainda até consegue uma tradução. Porém, eu acho que o Switch é muito mais compacto, tem muito mais funcionabilidades. Ele já vem com dois controles, ou seja, tu pode jogar com qualquer pessoa, pode ligar na TV, pode fazer várias coisas, velho. E, sendo sincero, o Switch é mais barato, mano. Tipo, não tem porquê tu comprar outro console pra substituir ele, tá ligado? Compra ele, joga nele, tá ligado? Não tem porquê não. E eu acho que o Switch desbloqueado é uma porta de entrada pra te fazer qualquer coisa que tu faria com os jogos de Switch no Steam Deck. Aqui, além dele ainda ter uma estética visual muito bonitinha pro setup ou qualquer coisa, ele não é pequeno ao ponto de um Switch Lite, de um 3DS, mas, cara, tipo, ele é um console bom, sabe? Dá pra te levar pros lugares, mesmo com um pouco de dificuldade, mas ainda dá. O Steam Deck já não dá, não dá. Eu nunca consegui sair com isso aqui na rua, eu sempre, se eu levava ele pra algum lugar, eu levava com a box. Então, mano, não. Esse carinha aqui não é um console pra sair de casa definitivamente. Eu acho que só pela portabilidade eu já excluiria o fato dele substituir o Switch. Mas tem muitos pontos ainda que me fazem falar que não, ele não substitui o Switch. Ele não substitui o Switch. Eu poderia sim substituir ele pelo Switch, e isso de forma tranquila, tá ligado? O problema é realmente falar que, ah, ele substituiria o Switch de forma completa. Tipo, eu não precisaria comprar um Switch porque eu teria um Steam Deck. Não, isso não funciona. Eu consigo sim jogar os jogos de Switch aqui e, tipo, 100%, tá ligado? Porque esse carinha aqui tem potência pra rodar. O problema em si disso tudo é que tem várias funções que o Switch tem que esse carinha aqui não tem. E jogar no console é muito melhor do que emular. Isso é um absurdo, tá ligado? Tipo, é real. Hoje em dia o emulador do Switch não tá tão bom a ponto de eu preferir jogar nele do que jogar no Switch, tá ligado? Eu acho que se ele fosse muito mais forte do que ele é hoje em dia e ser esse menor, eu acho que, tranquilo, tu conseguiria substituir total o Switch. Porém, ter esse console aqui desbloqueado e ter as funções maiores dele, eu acho que, sinceramente, é uma experiência totalmente inovadora pro ramo de consoles portáteis, tá? E não, eu não acho que ele substitui o Switch. Porém, eu acho ele melhor do que o Switch. Porque, no final das contas, eu sempre vou preferir um console com poder maior, mesmo não tendo tanta portabilidade assim. Não pra sair, mas pra ter, tá ligado? E ele é um console incrível, que eu consigo rodar todos os meus jogos da Steam aqui. E, pô, eu tenho uma biblioteca de 213 games, tá ligado? Além dos jogos que eu tenho em outra conta. Então, véi, sinceramente, eu ter todos esses jogos aqui pra me jogar a qualquer momento que eu quiser, sem ter que comprar nada adicional, é uma mão na roda do caramba. Coisa que não aconteceu aqui. Eu tive que comprar cada jogo pra ele. E, mano, o dinheiro que eu tenho comprado nesse Switch aqui é um bagulho absurdo, tá? Eu gastei muito dinheiro aqui, porque eu já pensava em trocar ele pelo sucessor dele, já imaginando que viria uma compatibilidade total com o Switch. Eu espero realmente que venha, tá ligado? Porque eu não gastei o meu dinheiro aqui à toa pra ficar um console que daqui a um tempo vai morrer a loja, tá ligado? E eu espero muito que a Nintendo pense no consumidor e fale, não, vamos cortar assim os jogos. E, enfim. O vídeo de hoje foi esse. Eu acho que eu esclareci alguns pontos aqui e eu acho que... Pô, se tu quer trocar o teu Switch por um Steam Deck, vai na fé. Eu acho que super vale a pena. Porém, eu acho que tu tem que repensar se as tuas possibilidades são essas. Se tu quer sair com o Switch, se tu quer ter ele pra jogar com a galera, ele é muito melhor do que o Steam Deck nessas situações. Mas, tirando isso, eles funcionam exatamente iguais. Tirando a parte de destacar os controles do Steam Deck. Não vai dar, tá ligado? Não vai dar. Mas, tirando isso, o Steam Deck é um excelente console. Cara, esse carinha aqui é um dos meus consoles favoritos hoje em dia. Enfim, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E... Falou aí, gente. Tchau. Tchau.